Fala galera, beleza? William Santos aqui e faz muito tempo que eu não venho aqui gravar uma aula pra vocês e hoje eu decidi fazer aí um vídeo, eu gravei um medley, né? A música Venha Ser Feliz e a música Meu Universo, certo? O solo das duas músicas Aproveitei aí o playback do meu brother Gerê Roseno lá de Piauí, beleza? Ele fez, aí eu já pedi a ele, né? O playback e já aproveitei e gravei e aproveitei que eu já fiz a gravação e também tô fazendo logo a videoaula porque sempre tem alguém que pede, né? Embora eu acho que acredito que tenha aí em outros canais, mas não custa nada fazer também e ter aqui no meu canal, beleza? Então tô fazendo esse solo pra vocês sempre como eu falo, né? Se tiverem interesse de adquirir os playbacks é só falar comigo no WhatsApp 8811 4541 ou entrar no meu canal do Telegram que eu vou estar enviando lá, certo? Eu vou deixar o link da descrição do meu canal do Telegram aí abaixo, certo? Aí você entra lá e vão ter, além de vários playbacks, né? Esse playback aqui de hoje e também outros playbacks aí que eu já passei, certo? No canal aí, o solo Heróis e Heróis, Águas Profundas Vários outros solos aí que eu já gravei, beleza? Então entra lá, além das BTs, né? Ainda tem muito conteúdo lá em relação a leaks, beleza? Tem um conteúdo legal lá no meu canal do Telegram Entra lá e você não vai ter nada a perder, né? Vai ter só o que ganhar E o primeiro solo que eu vou gravar, né? Vou gravar o vídeo em duas etapas O primeiro vai ser do solo Venha Ser Feliz, ok? Música em Mi Maior, né? Beleza? Na verdade, as duas são em Mi Maior, né? Por isso que o medley deu muito certo Do novo som e nesse primeiro vídeo No outro vídeo eu vou fazer a videoaula da música Meu Universo, certo? Do solo Então vamos lá O solo ele inicia com um arpejo aqui de Mi Maior, certo? Inicia aqui a forma que eu faço, né? Eu faço aqui na primeira corda, né? Na nota Sol Sustenido Então eu faço aqui um bend com o primeiro dedo, ó Música em Mi Maior, certo? Isso aqui é o fragmento, né? Se você for fazer um acorde, ó Música em Mi Maior, certo? É exatamente o acorde, beleza? Como se você fosse fazer esse Mi Maior aqui, ó Música em Mi Maior, certo? Então ele faz, ó Música em Mi Maior, ok? Daqui eu pego, faço, no caso os arpejos, eu vou dizer as notas aqui pra facilitar, ó Sol Sustenido Bend pro Lá Volta, né? Esse bend é de meio tom, ok? Mi Si Sustenido Aí eu faço aqui um slide, ó Do Mi pro Fá Sustenido Música em Mi Maior, ok? Um detalhe aqui na palhetada, né? Eu faço palheto pra baixo, a primeira nota Música em Mi Maior, ok? E agora, a partir da segunda corda Eu palheto tudo pra cima, né? O conhecido sweep, certo? Palhetada sweep, ó Música em Mi Maior, ok? Música em Mi Maior, ok? Música em Mi Maior, ok? Volto aqui pra segunda corda, né? Faço o Mi e faço um slide pro Fá Sustenido Música em Mi Maior, ok? Música em Mi Maior, ok? Certo? Ok? Depois, deixa eu dizer as notas pra vocês, né? Mi, no caso já falei, né? Si, Mi, Fá sustenido e Sá sustenido. Aí dou band de meio tom também do Sá sustenido pro Lá aqui. Aí pego esse Mi aqui, ó. Na verdade, começa um arpejo de Fá sustenido menor. Certo? Faço aqui a pestana, então as notas. Dó sustenido, Fá sustenido, Sá sustenido, Lá, Si e o Dó, band de meio tom. Vibratozinho, né? Pra dar aquele charme. Terminou. Certo? Certo? Você vai dar um band de meio tom. Depois vai bater na nota novamente, fazendo o band de reverse, né? Certo? Dó, Si, Lá, Mi e slide do Lá até o Si. Aí finalizou o solo, né? Então, completo de forma mais lenta aí, ó. Certo? Beleza, galera? Então é isso, né? Fiz aí a videoaula do solo Venha Ser Feliz. No próximo vídeo eu passo pra você o solo da música Meu Universo, beleza? Então, até o próximo vídeo.